Boa noite pessoal, eu investi mais uma vez na área e dando os parabéns para quem participou do evento que estava rolando para você ganhar um promo bônus. É um NFT que foi dado para todos, todos que estão jogando a sessão 8 e fizeram pelo menos uma dessas missões aqui, essas missões que tem um tempozinho embaixo, que é a chamada missão diária. Se você fez uma missão até o tempo que estava estipulado no vídeo anterior que eu tinha feito, já está aqui ativo na sua conta, promo bônus. Para que serve isso Levi? Esse promo bônus ele incrementa em 1% o teu salário, então total RLM salário mais 1%. Então o valor que você vai ganhar aqui por hora, para quem está jogando com NFTs comprados, que são esses líderes aqui, você ganha um salário por hora. Esse salário foi incrementado em 1% por conta desse promo bônus. Para você que está jogando no free, concluiu a missão e está aparecendo esse promo bônus aqui, provavelmente ele já está na carteira de todos vocês. Se você for lá na Atomic Hub, você vai conseguir ver aqui o seu NFT. Você clicar aqui nos três pontinhos e clicar no seu inventário, vai aparecer para você, bem provavelmente, esse token aqui. Ele é um token não fugível, é um NFT. Então ele é um NFT, não só uma figurinha bonitinha brilhando, ele tem uma utilidade no jogo. Como eu mostrei ali, para cada um desse aqui que você tiver, de cada sessão, ele vai ganhar 1% a mais do teu salário. Então, para você que está jogando no free e não quiser ficar com ele, basta somente você vir aqui e clicar, listar no marketing. Quanto o pessoal está vendendo? Está vendendo por um axe. O pessoal que já começou a pegar bem no começo ali, acabou vendendo um pouquinho mais caro. Mas agora a cotação está em um axe. Então você pode optar por vender, pode optar por transferir, entre outras coisas. Está tudo aqui. E eu vou acabar comprando mais, por quê? Eu estou com um promo bônus e se eu conseguir mais promo bônus, eu vou aumentar em mais 1% o meu salário. Está em 11.28. Marca esse número aqui, 11.28. Só antes de um adendo aqui, estou com 520 tropas, eu tenho que dar, fazer o meu ataque. Aguenta aí. Vocês já vão ver como que é o meu procedimento aqui para fazer o ataque. Eu vou pegar o nosso hacker, eu vou usar ele no ataque. Eu vou tirar a calculadora dele. Colocar esse equipamento aqui, ele é lendário, é um comunicador, ele vai aumentar em 100% a quantidade de tropa que ele pode levar. Ele consegue levar agora 345 de tropa. Eu quero equipar ele também com mais um slot, vou gastar 1.000 RLM. Coloco OK. E qual que eu vou colocar? Deixa eu ver aqui. Vou colocar esse item aqui, que vai aumentar a reputação em 50%. Reputação em 50%. Ok. Ele está equipado com esses dois itens. Ele vai ser o que nós vamos usar no ataque. Então, o que nós vamos deixar na América do Norte para fazer o work, que vai ganhar os pontos de experiência. Então, na América do Norte, vamos deixar o nosso político. Ele não tem utilidade nenhuma, coitado, para a questão da missão. Mas vou deixar ele aqui para ele poder ganhar experiência. Então, o ataque todo vai experiência para ele ali também. Aliás, ele tem que ficar na América do Norte, né? Vai ficar aqui. Como o ataque é na América do Norte, vamos colocar então aqui o político. Para ele poder receber esses pontos aí de experiência do ataque. Na Ásia, vamos colocar então a nossa celebridade. Na África, está o nosso hacker. E na América... Vamos colocar o nosso general. Que tal? Hum, legal se compre. Acompanhe comigo, pessoal. Na América do Norte, é onde vai ser feito o ataque. Quem vai receber a experiência toda é o político. Para esse ataque, ele não tem utilidade nenhuma em bônus. Ele está ali tão somente para poder absorver esses pontos aqui de XP. Ele está com 15.4. Na Ásia, eu deixei minha celebridade para dar o bônus de missão, de sucesso. Ela está com 3.5 de bônus. Eu vou incrementar isso. Vamos incrementar, então, o bônus dela. Aqui. E vamos incrementar também o nosso hacker. Deixa eu tirar aqui da supervisora a cafeína. A cafeína, ela é muito usada. Deixa eu mostrar para vocês. A missão recompensa está em 7%. Vou clicar aqui. Colocar a cafeína. E agora passou para 7.7%. Mas é só 0.7%. Mas isso aqui dá bastante diferença no final do dia, no final da semana e no final do mês. Então, vamos lá. Estamos usando o nosso general para baixar o requerimento em 7%. Esse aqui vai ficar no gabinete lá, só engordando e ganhando XP. A celebridade para aumentar o sucesso da missão em 3.85%. Bastante coisa. Esse aqui para ganhar mais recompensas na missão em 7.7%. E esse aqui é a nossa tropa de ataque. Equipado com comunicador lendário para aumentar o team site. Ele vai levar 345 tropas. E com o cardzinho ali para nós avacalharmos no bônus. Vamos lá. Essa missão, ela vai dar para nós 10.3K de reputação. 1.800 de experiência. Preferível aqui seria o farmer, doutora e o bombeiro. Vamos clicar aqui. Vamos selecionar nosso líder. O líder será esse aqui. Então, ele está com um bônus de reputação em 50%. E pode levar até 345 tropas. Vamos colocar todos os nossos ciborgues. Lembrando que essa é uma missão paga. Então, por isso, já vou aproveitar para usar o ciborgue. Vamos colocar todos os nossos workers. Vamos colocar todos os advogados. Vamos colocar todos os sargentos. O que acontece? Aqui deu 263 tropas. As outras que eu vou colocar tem um buff. Então, eu vou colocar uma quantidade grande que vai valer pouco. Então, vamos colocar um pouco de policial. Colocar um pouco de dinheiro. Um pouco de soldado. Como ele vai influenciar pouco, né? Então, por exemplo, tem um menos aqui. Esses 21 que eu valerei por um 15, 14. E assim também. Esse aqui 31 vai valer por uns 20. Esse vai valer por uns 20 também. Eu vou comprar o raio. 30 RLM. Então, saímos. Lembrando que essa aqui era a missão que precisava de 1.700 e pouco. Por nosso general estar aqui, baixa em 7% o requerimento. Com o nosso bônus de reputação, seria 50%, vai para 13.800. E a nossa experiência, mais 23%, vai para 1.800. 48% pode ser que passe no primeiro ataque. Se não passar no primeiro ataque, eu faço o segundo ataque aí na sequência. Olha, nessa missão, por exemplo, aqui. Nessa missão aqui, por exemplo, pessoal, na sequência. É uma missão para focar aqui no Titânio, que eu vou precisar para fazer esse board, para fazer o ataque depois. Aqui, precisaria de 205 de tropa. Eu vou usar o nosso cientista, maluco. Eu equipei com canivete, que vai baixar, vai aumentar, no caso, a missão sucesso em 5%. E coloquei o gravador, que vai aumentar o XP da missão em 20%. Vamos clicar nele. Ele poderia levar até 151 tropas. Vamos selecionar primeiro o engenheiro, que ele está mais e mais, então vale por 2. 55 engenheiros já deu 75% de uma missão que precisaria de 205. Outro que está com o buff é o policial e o soldado. O soldado tem 66, vamos completar com o soldado. Coloquei 27 e já deu o máximo. Então, com 82 tropas, metade que ele poderia levar, com 82 tropas eu vou concluir a missão de 205. Então, por isso a importância de você ter os helpers também. Então, praticamente 3 vezes menos o que precisaria e vai dar a missão com 100% de sucesso. Pessoal, acompanha comigo esse número aqui, 6.51. É isso aqui que eu estou farmando por hora com esse combo aqui. Esse não é o meu combo de farm. Lembrando que o meu combo de farm é o hacker, que está aqui. Mandei ele na missão por ele poder levar bastante tropas. Depois daqui ele volta para cá. Estou farmando com o cientista, ele está farmando 0.7. O meu hacker está farmando... Está farmando 5. Então, dá uma diferença bem boa. Marca esse número aqui. É aqui que nós vamos upar. Depois eu só troco o buff e vai ficar maior ainda. Então, vamos lá. Promo bônus. Temos um. Está dando para nós 1% a mais de salário. Agora está dando 6.51. Deixa eu clicar aqui no estúdio. Aqui eu vou selecionar a parte de promo. O que acontece? Para cada um promo que eu comprar, deve subir 1% lá. Então, aqui é um promo. Real, Cloud, Promo. Então, quando o Real lançou, foi colocado esse promo aqui. Ele vale 1 AX. Vou comprar ele. Então, o promo da Season 8 nós já temos. Não precisamos comprar. O da 7 eu não tenho. Está 1.43 AX. Olha só, pessoal. É aí que o promo de vocês vai pegando o valor. Agora, como todos estão jogando, todo mundo tem esse promo da Season 8. Todos estão jogando agora e conseguiram completar a missão. Na Season que vem, quem não jogou a Season 8 vai precisar comprar esse promo aqui da Season 8. É aí que o preço sobe. Então, o promo da Season 7 está 1.43 AX. Eu vou comprar ele. Agora, eu preciso achar o promo da Season 6. Aqui já está o promo da Season 6. 1.45 AX. Vou comprar esse também. Agora, eu preciso achar o promo da Season 5. E aqui está o promo da Season 5. 1.6 AX. Vamos comprar ele também. Precisamos agora do promo da Season 4. Note, pessoal. Quanto mais antiga a Season, maior começa a ficar o preço do promo. Isso aqui foi ganho. Então, essa pessoa ganhou. E hoje eu vou comprar dela por 2.4 AX. Então, é um item que além de NFT, ele tem utilidade no jogo. E aqui temos o promo da Season 1. Olha que top. 2.71 AX. Já vamos comprar ele. Alguém colocou mais barato do que o da Season 2 e da Season 3. Não temos nada a ver com isso. Já vamos comprar. Então, achamos aqui o promo da Season 3 e da Season 2. Já vamos comprar aqui da Season 3. E vamos ficar com a nossa coleção completa. Lembrando que, no final de semana, vamos fazer uma live aí para estar sorteando para você. Já temos de 4 a 5 NFTs de líderes. Muito bom aí para você poder estar usando. Basta tão somente você estar jogando o Real M e mostrar para mim ali na hora da live. Pode ser pelo Telegram. Um print da sua conta mostrando que você está pelo menos level 3. Se você começar hoje a jogar, mesmo no free, você ainda consegue. Vamos voltar para o Real M. E aqui está, pessoal, o promo bônus. Estamos com dois promo bônus. Vamos ver o que é. Aquele lauching lá que eu paguei 1 AX. Ele aumentou a minha geração de recursos em 5%. 1 AX, baratinho, hein? Vale a pena. E do salário, total RLM salário, mais 7%. Eu estava com 6,51. Fui para 6,79. Aqui mudou um pouquinho a coisa porque eu estou farmando 6,79. Quando eu colocar o meu hacker, vai aumentar bastante farm. De qualquer forma, só aqui já aumentou 0,28 por hora. Depois que eu acabar a missão, eu vou colocar o hacker ali e mostrar para vocês como está o nosso farm com o hacker. Ficou bem interessante. Também, além disso, nossa coleção de bônus deve ter aumentado também. O que é essa coleção de bônus? Cada NFT que você vai comprando, uma estrela, leaders, uma estrela, duas, três, quatro, ganha uma recompensa aqui. Entre elas tem as promos. Se você clicar aqui, eu preciso de 11 promos para baixar esse item aqui. E assim vai indo. Mas cada coisa que eu for comprando, esses stickers aqui, por exemplo, eu não tenho ainda nenhum. Esse aqui, se eu comprar 11 stickers desse, eu vou baixar o custo da construção em 5%. Então, às vezes compensa, às vezes não, tem que ir consultando quanto está o valor. Eu estou com 240% de coleção bônus incrementado base amount of RLM rewards. Então, pela coleção que eu tenho de leaders, de equipamentos, aumentei em 240%. Eu estou quase completo aqui minha coleção de equipamentos épicos. Já estou com 7 de 8 e aumenta a minha recompensa, recursos, em 5%. Falta só a cafeína. Os outros eu já tenho. Beleza, pessoal? Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Deixe nos comentários que posição que vocês estão. Estão jogando? Estão gostando? Não estão? Nossos helpers agora sustentam até 520. Estamos upando bem rápido a nossa conta. E nos vemos no nosso grupo do Telegram, no qual você será muito bem-vindo. Traga ali suas ofertas de NFT. Traga suas dicas também. Se você viu alguma coisa que eu fiz de errado, que tem um macete, traz para a comunidade também. Vamos nos ajudar a crescer juntos. Joguinho não tem link de referido, não está sendo patrocinado. É divertido. Estão jogando. Estou divulgando porque quanto mais pessoas jogando, mais pessoas comprando NFT, mais pessoas comprando moeda, mais pessoas colocando stake, mais economia do jogo se movimentando. Então é bom para mim, é bom para você, é bom para todo mundo. Beleza, pessoal? Se inscreva no canal, deixe seu like. E um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.